Tá vendo esse rapaz aí? Ele é um policial, tá? Leandro Prats, campeão dos 1.500 metros nos Jogos Pan-Americanos, lá de Guadalajara, em 2011, ele foi campeão. Agora ele foi encontrado morto na rodovia Fernão Dias, região de Mairi e Porã. Olha pra você ver que história. Segundo a polícia, o corpo dele foi encontrado a cerca de 15 metros onde estava a moto. Na moto, já encontraram marcas de um acidente, né? Pra sentir uma batida, algo desse tipo. O que indica que ele realmente tenha se acidentado, caído nessa ribanceira. Alguns pontos importantes. Ali você tem uma ribanceira, ali você tem uma queda, você tem um policial morto e ao lado do corpo, ou no corpo ali junto com ele, está a arma. A arma não foi levada inicialmente até cogitar a possibilidade, sei lá, de um crime por conta da profissão, né? Terem matado e jogado lá de cima. Só que a arma está ali ao lado do corpo. Provavelmente tenha sido realmente um acidente. Estava desaparecido desde ontem à noite. Além de campeão, Leandro também ficou conhecido por ter salvo um bebê de 10 meses que estava engasgado. Essa criança estava engasgada. Ele deu instruções pra mãe, lembrei dele, hein? Agora, esse ponto é importante também. Ele deu instruções pra mãe, através do telefone, né? A mãe ligou desesperada. E aí ele falou, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Quem está na delegacia que está cuidando do caso é o Bernardo Armani. E tem as últimas informações dessa história, né, Bernardo? Boa noite pra você. Boa noite a você, Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. O cabo Leandro Prats é destaque não apenas na polícia militar, mas, como você falou, em todo o Brasil. Pois ele era atleta e dos bons. Atleta campeão. No Pan-Americano, de 2011, em Guadalajara, ele subiu no lugar mais alto do pódio, recebeu a medalha de ouro na prova dos 1.500 metros do atletismo. Ele também, Bruno, era vice-presidente da Associação Brasileira de Atletas do Atletismo, engajado aí na modalidade e com pesar que a corporação e também essa associação dos atletas se manifestaram com o luto pela perda do cabo Leandro Prats. O que se sabe até agora, Bruno, é que ele estava desaparecido desde a noite de ontem, quando ele deixou o serviço na Escola de Educação Física da Polícia Militar, onde atuava na reserva de armas, estava indo em direção à sua casa, que fica no interior de São Paulo, na cidade de Atibaia. Por isso, ele costumava passar pela rodovia Fernão Dias. Mas às 5 horas da manhã, já do dia de hoje, a esposa dele entrou em contato com os superiores do marido, dizendo que ele não havia retornado até aquele momento. Aí sim começou aquela busca por parte dos colegas, para saber o que havia acontecido, onde estava o cabo Leandro Prats. E eles descobriram que a moto dele havia sido encontrada e apreendida, pois estava caída no acostamento da rodovia Fernão Dias e levada a um pátio. As equipes da Polícia Militar, então, foram até o local, acompanhadas de equipes da Polícia Rodoviária Federal, e esse local fica próximo a uma ribanceira, como você comentou, perto da mureta. Os policiais acabaram olhando lá para baixo, se apoiando na mureta, e viram o corpo do cabo Leandro Prats, caído a aproximadamente uns 11, 12 metros, foi a informação que passaram, lá embaixo, em meio às árvores e à vegetação. Ele ainda estava usando o capacete, viu, Bruno? Estava com os documentos e também com a arma da corporação. Logo, eles correram até lá, chamaram os bombeiros para acessar o local de difícil acesso, mas foi constatado o óbito no local. E agora a polícia está investigando, tentando pegar imagens da rodovia, possíveis testemunhas que hão passado pelo aquele local, para confirmar se ele foi vítima de um acidente de trânsito, algum carro, veículo, pode ter fechado a moto do policial, que estava voltando para casa com a moto, ou até mesmo ele pode ter sofrido uma tentativa de assalto, viu, Bruno? Então, isso tudo está sendo investigado, e esse cabo que ficou marcado, inclusive, uma passagem que ele teve pelo setor do 190, que recebe chamadas urgentes na Polícia Militar, por esse salvamento. Salvou a vida desse bebê de 10 meses, apenas passando instruções pelo telefone, acalmando a mãe dessa criança, e então ele até se emociona, a gente lembra desse registro, depois que ele ouve que a criança já está chorando, não está mais engasgada, foi um momento emocionante, não apenas para ele, e agora é um momento de muita comoção entre os colegas da Polícia Militar, viu, Bruno? Pois bem, Bernardo Armani segue acompanhando, detalhes, está mais para acidente, mas é claro que a polícia não descarta outra possibilidade, tem que ser feita uma investigação, porque uma resposta tem que ser dada não só para a corporação, mas principalmente para a família dele, né, gente? Mas está aí, 19h24. Obrigado, Bernardo Armani, sempre, né, abrilhantando, sempre trazendo informação com precisão, Bernardo, grande profissional, cara, gente boa, gente fina demais. Girando! Girando!